Olá preciosas empreendedoras, chegamos na fábrica da M Mesqui Boutique Gente, coleção incrível, conjunto de moletinho do M até o G2, né? Olha só, vai com capuz, preciosa, esse arraso pra você A coleção maravilhosa, vamos ter ele no off, preto e pink Olha aí, aqui na loja você pode vir comprar no Shop Canidé 649 Três peças variadas, né minha preciosa? Três peças variadas, ela vai enviar pra todo o Brasil também Venha que a loja tá explodindo de novidade A Jana já vai levar toda a coleção pra vestir também Pra vocês verem como é que fica o plus size lindo E olha só, minhas preciosas, esse modelo exclusivo, diferenciado Tem o zíper maravilhoso, né? Olha aí, é moletinho, é sensação Você já pensou agora no inverno, vestir conjunto maravilhoso, diferenciado? É aqui a fabricação da M Mesqui Boutique Ah, tá abrindo qual horário, amiga? De duas da manhã até as dez horas aqui no Shop Canidé Ó, na segunda, o horário diferenciado De uma até as dez, né? Olha aí, ó Todo ele moletinho, bem quentinho É conjunto, gente Cem reais esse modelo? Cem reais Cem reais esse modelo de conjunto Do M até o G2 E olha as cores que vamos ter Sucesso, né? Fabricação própria Arrasando pra vocês É loja de boutique Toda luxo Então vem conferir Estamos aguardando vocês Segue o nosso Instagram Porque você vai conferir As novidades e os lançamentos É fabricação própria M Mesqui aqui, né? Ó, só novidade pra vocês Vem conhecer a loja Estamos aguardando Tchau